Bom dia, meus amores! Hoje nós viemos com o vídeo, finalmente, uma história com um final feliz. Aliás, o final não foi tão feliz, mas a história foi muito feliz. E vamos começar hoje mais um vídeo do nosso mundo gringo. Gente, como eu já disse em vários outros vídeos aqui, não... Esses vídeos não são para você comparar a sua história com a das meninas, porque são pessoas diferentes, homens diferentes, países diferentes, tudo diferente. Mas é para você ter uma ideia do que também acontece por aí, prestar um pouquinho de atenção, porque nesse mundo hoje globalizado, que a gente anda conhecendo todo mundo pela internet, mas também temos que ter um pé atrás. Bom, a história de hoje, eu fiquei muito feliz com a história dela. Eu conversei com ela pelo WhatsApp e resolvemos contar para vocês. Então, vamos lá. Ela falou o seguinte... Dani, eu queria lhe agradecer por esses vídeos maravilhosos que você tem feito. Tem aberto os olhos de muitas mulheres, pois conheço muitas histórias tristes. Mas dessa vez, eu vou te contar uma história feliz. Aí ela fala o nome dela, ela tem 40 anos, mora na Alemanha, 20, nasceu e foi criada no interior da Paraíba. Ela fala que vem de uma família muito pobre. Os pais dela eram alcoólatras e ela tinha uma irmã que faleceu. Os pais dela também já faleceram. Bom, ela diz o seguinte... Ela diz o seguinte... Eu tinha uma irmã que sempre me chamava para almoçar na casa dela. E ela tinha uma TV, na qual eu ficava maravilhada assistindo tudo aquilo, imaginando se aquele mundo realmente existia ou era tudo uma grande fantasia. Bom, eu achava aquilo tudo lindo e sempre me perguntei, será que um dia eu vou conhecer esse mundo? Essa minha vizinha, ela era muito boa. E ela recebeu a visita de uma sobrinha que morava em Salvador e trabalhava para uma família muito rica. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Um dia, conversando com a sobrinha dela, falei que eu tinha muita vontade de sair de casa e trabalhar. Ela conhecia todos os meus problemas. E um milagre aconteceu. Ela foi numa cidadezinha próxima da onde a gente morava, pois ela tinha que resolver umas coisas. E ela ligou para a família que ela trabalhava em Salvador e perguntou se eles não precisavam de alguém para ajudar na casa. E essa família falou que sim, que ela poderia levar uma pessoa para ajudar na casa. Nossa, Dani, você não imagina o quanto eu fiquei feliz. Dez dias depois, eu parti. E um mês depois, meus pais e minha irmã faleceram. E um incêndio que teve na minha casa. Mas eu nem gosto de tocar nesse assunto. Bom, eu fui muito bem tratada por essa família. Eu estudava à noite e todos lá gostavam muito de mim. Quando eu fiz 20 anos, meus patrões resolveram ir à Alemanha e levariam as duas filhas gêmeas juntos. Resolveram me levar para ajudar a cuidar das meninas. Bom, estou resumindo bastante a minha história, que é muito longa. Chegamos à cidade de Dresden, ficamos hospedados na casa de um senhor que era muito amigo do pai do meu patrão. E já havia morado no Brasil. Eu tinha 20 anos e ele 60. Me afeiçoei muito a ele. Ele era viúvo, tinha uma ótima situação financeira. Não tinha filhos. A cada dia eu me afeiçoava mais. Ele me ensinava muita coisa. Quando chegou a semana de irmos embora, ele perguntou se eu não gostaria de ficar para cuidar dele. Ele conversou com meus patrões que falaram que a escolha seria minha e eu resolvi ficar. Um ano depois, nos casamos. Ele foi o melhor presente da minha vida. Vivemos 15 lindos anos juntos. Até que ele faleceu. Ele me ensinou a falar alemão, francês, inglês. Viajei o mundo com ele. Fui algumas vezes ao Brasil. Sempre tive contato com meus ex-patrões. Lembra das meninas gêmeas? Elas ficaram um ano aqui em casa, na Alemanha, fazendo intercâmbio. Hoje eu vivo sozinha. Mas trabalho como voluntária em várias ONGs. E essa é minha vida. Meu marido me deu um mundo que eu só via pela televisão. Aliás, ele me deu um mundo muito melhor. Tantos anos juntos e nunca brigamos. Uma só vez. Às vezes tenho vontade de voltar a morar no Brasil. Mas acho que hoje a minha vida é aqui. Volto lá sempre que tenho vontade. É minha terra natal. Amo o meu país. Mas a minha vida realmente é aqui na Alemanha. Dani, essa foi uma história de um final feliz. Apesar do meu marido ter falecido, vivemos lindos anos juntos. Ele tinha câncer. E foi uma doença devastadora. Mas ele morreu em paz. Essa é a minha história. Obrigado por fazer parte dos meus dias. Você tem sido uma grande companhia pra mim. Gente, eu fico muito feliz de ler uma história dessa. Né? Ela arrumou uma pessoa muito boa. Que ajudou muito ela. E eu tenho certeza que ela será grata a essa pessoa pro resto da vida dela. E como eu digo a vocês. As histórias são diferentes. As pessoas são diferentes. A gente só tem que ter cuidado em olhar os sinais. Sabe? E realmente confiar na nossa intuição. Porque às vezes a gente tá tão apaixonada que a gente não vê o lado ruim da coisa. Ou a gente não vê o outro lado da coisa. A gente começa a fantasiar mil coisas na nossa cabeça. E quando a gente vai ver, não é nada daquilo. Bom, essa foi mais uma história. Eu fico aguardando você escrever a sua história pra mim no daniresponde.arroba.hotmail.co.uk Gente, agora eu tenho uma caixa postal aqui nos Estados Unidos também. Sempre alguém fala Dani, queria tanto te mandar uma carta. Queria tanto te mandar um cartão. Então agora a minha caixa postal está aqui embaixo. Se você quiser mandar alguma coisa pra mim, pode mandar. E em breve eu faço um vídeo falando por que eu estou aqui nos Estados Unidos. Um grande beijo pra vocês. No coração de vocês. Desculpa o barulho aí atrás. Nem sei o que é isso. Mas é alguma coisa da rua. Beijo e até...